Oi, gente! Tudo bom com vocês? Há quanto tempo, né? Quanto tempo que eu não posto um vídeo nesse canal, um vlogzinho? Na verdade, eu vou tentar fazer um vlog, porque eu estou de mudança, gente. Estou de mudança. Eu nem consegui gravar todo o processo de mudança, de arrumar tudo e isso e aquilo, porque, nossa, foi muito cansativo. Muito. Ainda falta coisa ainda pra guardar. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui algumas coisas que eu já esvaziei, né? Gente, aqui atrás, ó. Quanto treco aqui, ó. Não sei se dá pra ver, gente. Quanto saco. Tem muita coisa pra levar, gente. Muita coisa. Então, eu vou tentar fazer um vlogzinho, né? Vou tentar, gente. Vou tentar fazer um vlogzinho. Eu não vou terminar hoje, não vou mudar hoje, mas eu vou gravando aos pouquinhos pra mostrar pra vocês, né? Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui os móveis, que estão vazios. E depois eu volto, depois eu volto. Guarda-roupa aqui, ó. Tá vazio. Vazio. Tá sujinho, né? Tem uns carbide aqui, mas tá vazio. Tá vazio aqui, ó. Tudo vazio. Aí o moço vai vir desmontar hoje isso aqui. Vai desmontar. Isso aqui também, ó, de computador. Minha penteadeira. Vai desmontar também. Ó, uma bagunça, gente. Meu Deus do céu. Minha penteadeira aqui também. Minha penteadeira também tá vazia. Tá tudo vazio aqui, ó. Tá sujo. Tudo sujo. Um rót de poeira. Nossa Senhora. Meu Deus. Aqui tem algumas coisas, né? Algumas coisas. E tem algumas coisas também. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Aqui, gente, ó. Algumas coisas aqui. E é isso, gente. Gente, está uma bagunça aqui em casa. Uma bagunça. É muita coisa desmontada. Jesus. Vou mostrar pra vocês um pouquinho. Peraí, deixa eu virar a câmera aqui. Aqui, gente, tem armário de cozinha. Tem coisa aqui, ó. Jogada. Tem que arrumar. Coisa de gato. Tem aqui, ó. Cadê? Aqui dentro, ó. Coisa aqui de mudança. Aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. Ali. E muita coisa, gente. Muita coisa. Muita coisa. Vocês viram, né, gente? Quanta coisa. Quanta coisa. Ai, meu Deus do céu. E aí você vai caber tudo no caminhão. Mas é isso, gente. Depois eu volto outro dia ou amanhã. Não sei. Vou trazer notícias. Eu acho que quando já estiver lá, eu vou postar esse vídeo. Porque eu vou editar ainda. Aquela coisa toda, né? É só quando eu estiver na casa nova. Gente, olha isso. Olha como que está o meu quarto. Tudo desmontado. Isso dá pra ver aqui, ó. Tudo desmontado. Deixa eu virar a câmera. Tudo desmontado. Tudo desmontado, desmontado. Olha quanta coisa, gente, ó. É muita coisa, gente. Muita coisa. Muita coisa, gente. Olha. Tudo aqui. Né? Ai, Jesus. Hoje é segunda, é feriado, né? Pensei que hoje eu ia resolver algumas coisas, mas acabou que eu não vou. Porque é feriado, aí não abre nada. É bom que eu já descanso um pouquinho, né? Porque, nossa senhora, cansa muito. Eu estou destruída com a cara disso, de mudança. Ai, eu acho que a gente deve ir quinta-feira. Mas é isso, gente. Eu vou dar uma descansada aqui, que eu fiz um tom de coisa hoje também. Vou fazer algumas coisas aqui em casa ainda. Ai, depois eu volto de novo. Tá bom? Gente, finalmente. Chegou o dia. Chegou o dia. E tá uma correria aqui. A mudança. Tá uma correria aqui. Meus gatos estão ali. E uma gatinha ali. O Ramsey também. E minha gata sumiu. A última gatinha sumiu. Não tô conseguindo achar ela, pra levar ela. E eu não sei o que eu vou fazer. Só se eu tinha que ficar com ela. Ah, eu não sei o que eu vou fazer. Mas é isso, gente. Eu vou terminar ainda aqui. Começar. Tô fazendo muita coisa aqui, gente. Aí depois eu volto. Pra terminar o vlogzinho. Meu trabalho vai estar indo já. Ai, Jesus. E tá onde é a geladeira. No meu quarto. Falta tirar as coisas ainda. Aqui. Tá tirando. Tá tirando bastante coisa. Aqui, ó. O moço aí da mudança. Aqui. Aqui, né. Vai tirar umas coisinhas. Tava um tom de coisa aqui, ó. Tirou. Tá aqui e tal. Meus gatos ali. Um tom de coisa pra levar, gente. Pelo amor de Deus. Olha o caminhão ali. Ai, Jesus. Que loucura. Estou aqui no carro. Estou em mudança já. Os gatos aqui, ó. Os gatos. Tudo viando pra caramba. É isso, gente. Acho que vai dar 10 horas. Acho que uma hora. Uma e pouca. A gente já tá lá. Tá lá em casa. Então é isso. Até depois. Até depois. Tô chegando já. Tô aqui depois do oásis. Paria aqui pra comer uma coisinha. Daqui a pouco eu já estou chegando em casa. Gente, cheguei. Finalmente. Cheguei. Na minha casa. Minha simples, humilde. Tá? Cheguei aqui. Tô cansada. Tô cansada. Pra caramba. Aí vai chegar a mudança. Pra poder arrumar ainda tudo aqui. Então é isso, gente. É só isso mesmo que eu pude gravar. O resto eu vou gravar. Talvez eu grave nos stories. Então vocês me sigam lá no Instagram. Tá bom? Me sigam lá no Instagram. É isso, gente. Eu tentei gravar um blog de mudança, né? De pobre. É tão diferente. Pessoa que tem blogueira rica, né? Tão diferente. Aqui, ó. Um pouco da casinha aqui. Tal. Mas é isso, gente. Agora eu tenho que botar telas. A janela com o caso dos gatos. Estão todos assustados. Eu vou adotar aqui, ó. O Joe. Tá aqui. Vê quietinho. Na viagem. Os outros gatinhos já estão aqui. Tá? Estão se acostumando. Mas é isso, gente. Tem que fazer muita coisa aqui ainda. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo, gente. Beijos. E não esquece de se inscrever aí no canal. Tá bom, gente? E até o próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.